Oi, tudo bem? Por que não me disse que estava aí? Oh, desculpa te decepcionar. Não. Desculpa, eu não me apresentei. Meu nome é Coral. E o seu? Ah, que nome lindo. Majestoso. Ah, sim. Eu vim contar uns contos pra você. É, foi ela que me chamou. Sim. Não, não, não. Eu não moro nesse mundo, nessa dimensão. Eu não sou do mesmo lugar que vocês. Eu sou uma criatura peculiar. Pode-se dizer que sim. Bom, eu não posso ficar muito tempo. Então, vamos ao que interessa. Eu leio toda a parte do começo. Afinal, eu não poderia estar lendo esse livro pra você. Afinal, esse livro é só pra olhos peculiares. E se você não pertence a estirpe de anômalos, você não pode saber das coisas que aqui estão escritas. Mas, é nosso segredo. Tem a língua um pouco grande. É nosso segredo, ok? Vamos nos atentar à história. Eu peço que não se assuste. E que fique atento a cada palavra. Você nunca ouviu nada igual antes. Os esplêndidos canibais. Os peculiares da aldeia de Chuapumuk. Eu nunca ouvi falar o nome dessa aldeia. Viviam de forma bastante humilde. Tiravam-se o sustento do plantio da terra. E, embora não possuíssem objetos de luxo e habitassem casas de estrutura frágil feitas de junco, eram saudáveis, alegres e não precisavam de muito. Os alimentos cresciam abundantemente nos jardins. Os riachos ofereciam água límpida e até as humildes residências davam a sensação de luxo. Pois o clima era de bastante... Desculpa. Eu... Eu... Tô um pouco nervosa. Pois o clima era bastante agradável. E os habitantes se dedicavam tanto às suas atividades. Que após algum dia de trabalho na lama, simplesmente deitavam e adormeciam. A época da colheita era a melhor do ano. Trabalhando sem parar, os habitantes colhiam os melhores lírios do prédio. Que houvessem crescido nos pântanos. Eles embalavam-nos e levavam. Em carroças puxadas por burros até o mercado da cidade. Uma viagem de cinco dias para vender o que conseguissem. Era um trabalho árduo. Ásperos que eram. Os lírios do breje feriam as mãos. Os burros eram mal-humorados e às vezes mordiam. A estrada para o mercado era cheia de buracos e infestada de ladrões. Acidentes graves eram frequentes. Como aquele em que um aldeão pulo em tamanha exaltação durante o momento da colheita. Desse pulo com a voz e a perna de seu vizinho. O aldeão Highward. O vizinho ficou compreensivelmente aborrecido. Mas os habitantes daquela cidade eram tão amáveis que logo o acorrido foi superado. O dinheiro que os aldeões ganhavam no mercado era pouco, mas atendia as suas necessidades. E ainda lhes permitia comprar algumas peças de picanha de bode. Em torno dessa iguaria se realizava um festival agitado que durava dias. Naquele mesmo ano, logo após o encerramento do festival, quando os aldeões estavam prestes a retornar ao trabalho, nos campos, três visitantes chegaram à aldeia. Swamp Mook raramente recebia visitantes, pois não era o tipo de lugar que as pessoas tinham vontade de conhecer. sem dúvida, nunca tinha recebido visitantes como aqueles. Os dois homens e uma dama vestidas dos pés à cabeça, com rica seda brocada. Os três chegaram em belos cavalos árabes. Embora fossem obviamente ricos, pareciam abatidos e balançavam sem forças em suas celas, gravejadas de pedras preciosas. Os habitantes do vilarejo se aproximaram, curiosos e maravilhados com as belas roupas e os cavalos furaceteiros. Tomem cuidado, alertou a aldeia Celi. Eles parecem estar doentes. Estamos em viagem a caminho da costa de Mickey, explicou um dos visitantes, que parecia ser o único que ainda tinha forças para falar. Fomos abordados por bandidos há algumas semanas. Conseguimos despistá-los, mas nos perdemos completamente. Desde então, estamos vagando em círculos e à procura da velha estrada romana. Vocês não estão nem perto da estrada romana, disse a aldeia Celi. Nem da costa de Mickey, completou o aldeão Puma. A que distância fica daqui? Perguntou o homem. Seis dias de viagem, respondeu a aldeia Celi. Nunca conseguiremos, concluiu o homem em tom sombreu. Em seguida, a dama de vestido de sede caiu da cela para o chão. Apesar dos temores, os aldeões se comoveram, resgataram a dama caída e levaram ela e seus companheiros para a casa mais próxima, onde eles deram água e os acomodaram em colchões de palha. Uma dúzia de aldeões se reuniram em torno deles, oferecendo ajuda. Abra um espaço, o aldeão Puma. Eles estão exaustos, precisam descansar. Não, eles precisam de um médico, disse a aldeia Celi. Não estamos doentes, disse o homem, estamos com fome. Nossos mantimentos acabaram, não comemos nada há mais de uma semana. A aldeia Celi se perguntou, por que as pessoas tão ricas não tinham simplesmente comprado comida de outras viajantes que encontrassem pela estrada. Mas, por educação, não se pronunciou sobre o assunto. Ela mandou alguns dos garotos da aldeia irem buscar tigelas de sopa de liga do brejo, pão de panço e um pouco que sobraram de picanha de bode do festival. Mas os visitantes recusaram. Não quero parecer rude, mas não podemos comer isso. Sei que é uma oferta humilde e que os senhores provavelmente estão acostumados a banquetes dignos de um rei, mas é tudo o que temos, respondeu a aldeia Celi. Não é isso. Grãos, vegetais e carne de animais, nosso corpo simplesmente não consegue digerir tais alimentos. Se nos obrigarmos a comer, só ficaremos mais fracos. Os aldeões não compreenderam. Se não podem comer grãos, vegetais nem carne de animais, o que os senhores podem comer? Indagou o aldeão um pouco. Pessoas, respondeu o homem. Todos que estavam ali deram um passo para trás. Estão dizendo que são canibais? Perguntou o aldeão Hayworth. Por natureza, não por escolha, retrucou o homem, mas sim. O homem prosseguiu explicando que eram canibais civilizados e que nunca matavam inocentes. Eles, assim como os outros da mesma espécie, haviam feito um acordo com o rei garantindo que jamais comeriam pessoas à força. Em troca, tinham autorização para comprar, a um custo altíssimo, membros amputados de vítimas de acidente e o corpo de criminosos enforcados. Sua dieta era formada apenas por esses itens. E agora estavam a caminho da costa de Mickey, porque era o lugar na Grã-Bretanha que ostentava tanto índice mais alto de acidentes quanto maior número de mortes por enforcamento. Por isso, a comida lá, apesar de não propriamente farta, era de certa maneira abundante. Embora os canibais, naquela época, fossem ricos, quase sempre passavam fome, respeitando a lei, estavam condenados a levar uma vida em constante subnutrição. Atormentados por um apetite que quase nunca podiam satisfazer. E aqueles canibais que tinham chegado a Swampmuck, já famintos e a muitos dias de distância de Mickey, estavam provavelmente condenados à morte. Fosse qualquer outro vilarejo de peculiares ou não, os habitantes teriam, depois de ouvir tudo isso, apenas dado de ombros e deixar os canibais morrerem de fome. No entanto, os aldeões eram compassivos, quase em excesso. E por isso, ninguém se surpreendeu quando o aldeão Hayward deu um passo à frente e disse Por acaso, perdi minha perna em um acidente alguns dias atrás. Eu a joguei no pântano, mas tenho certeza que consigo encontrá-la, se as enguias ainda não a tiverem comido. Os olhos dos canibais brilharam. O senhor faria isso, disse a mulher canibal, jogando para trás a mecha do cabelo que caía sobre as faces esqueléticas. É um pouco estranho, respondeu o aldeão Hayward. Mas não podemos simplesmente deixar os senhores morrerem? Os outros aldeões concordaram. Assim, Hayward foi mancando até o pântano. Caramba! Tem muito pernilongo aqui. Não gosto disso. Me perdi. Os outros aldeões concordaram. Assim, Hayward foi mancando até o pântano, onde encontrou a perna. Ele espantou as enguias que as mortiscavam e a levou em uma travessa para os canibais. Um dos homens ofereceu ao aldeão uma bolsa de moedas. O que é isso? Perguntou Hayward. Pagamento. A mesma quantia que o rei nos cobra, explicou o canibal. Não posso aceitar, disse Hayward e tentou devolver o dinheiro. Mas o canibal levou a mão às costas, sorrindo. É justo se fazer. O senhor salvou a nossa vida. Os aldeões deram de costas, educadamente, quando os canibais começaram a comer. O aldeão Hayward abriu a bolsa de moedas, olhou em seu interior e ficou pálido. Era a maior quantia de dinheiro que ele já vira. Os canibais passaram o dia seguinte se alimentando e se recuperando. Quando finalmente se sentiram prontos para partir outra vez, para a costa de Miki. Dessa vez, com instruções claras. Todos os aldeões de Shunkmuk se reuniram para a despedida. Os canibais então viram o aldeão Hayward caminhando sem ajuda de moedas. Eu não entendo, dissem os canibais, atônito. Achei que tivéssemos comido a sua perna. Comeram sim, mas se os peculiares de Shunkmuk perdem um membro, ele torna a crescer, explicou Hayward. O rosto do canibal assumiu uma expressão engraçada e ele pareceu prestes a dizer mais alguma coisa, porém desistiu. Por fim, montou no cavalo e foi embora junto com os outros. Semanas se passaram. A vida em Shunkmuk voltou ao normal, para todos, menos para o aldeão Hayward. Ele passou a andar distraído e durante o dia era visto apoiado em seu bastão de revirar lama. Olhando para além dos pântanos, estava pensando na bolsa de dinheiro que tinha escondido em um buraco na terra. O que fazer com aquilo? Todos os seus amigos opinaram. Você podia comprar várias roupas bonitas, sugeriu o aldeão Bethlehem. Eles têm nomes estranhos. Mas onde eu as usaria? Trabalho nos pântanos o dia inteiro. As roupas seriam um desperdício, retrucou o aldeão Hayward. Você podia montar a biblioteca com bons livros? Sugeriu o aldeão Hegel. Eu não sei ler. Ninguém em Shunkmuk sabe. A sugestão do aldeão Bachelard foi a mais toa de todas. Compre um elefante. Use-o para levar todo o seu lírio do brejo ao mercado. Mas ele comeria meu lírio antes mesmo que eu conseguisse vendê-lo, retrucou o Hayward. Já aflito a essa altura. Se ao menos eu pudesse fazer algo em relação à minha casa. Os joncos não ajudam muito a impedir a entrada do vento. E eu sinto muito frio durante todo o inverno. Como você podia usar o dinheiro para forrar as paredes? Sugeriu o aldeão Anderson. Primeiro nome do nome. Não diga bobagem. Retrucou o aldeão Sally. Ele deveria comprar uma casa nova. E foi exatamente o que Hayward fez. Construiu uma casa de madeira. A primeira do tipo a ser erguida em Shunkmuk. Pequena, porém bastante robusta. A casa impedia a entrada do vento. E tinha até uma porta que se abria e fechava com dobradiças. O aldeão Hayward ficou muito orgulhoso e sua casa despertou inveja em toda a aldeia. Alguns dias depois, outro grupo de visitantes chegou. Eram quatro. Três homens e uma mulher. E como trajavam roupas elegantes e montavam cavalos árabes, Os aldeões souberam imediatamente o que eram. Canibais que viviam sob a lei da costa de Mickey. Esses canibais, porém, não pareciam famintos. Mais uma vez, os aldeões se reuniram para se maravilhar com eles. A mulher canibal, que vestia uma elegante camisa entremeada de fios e de ouro, Calça com botões de pérolas e botas adornadas com pele de raposa, disse. Alguns amigos nossos vieram a esta aldeia semanas atrás e vocês os receberam com grande bondade. Como não somos um povo acostumado à bondade, devíamos agradecer pessoalmente. Bichinhos indisciplinados. Bichinhos indisciplinados. Bichinhos indisciplinados. Bichinhos indisciplinados. Me perdi. Bichinhos indisciplinados. Bichinhos indisciplinados. Os canibais apearam dos cavalos, fizeram uma referência para os aldeões e começaram a lhe apertarlhes as mãos. Os aldeões ficaram surpresos com a maciez da pele dos canibais. Mais uma coisa antes de ser mulher canibal Sabemos que vocês têm uma habilidade única É verdade que seus membros se regeneram? Os aldeões confirmaram Nesse caso, temos uma proposta modesta Para lhes fazer Os membros que comemos na costa de mim Que raramente são frescos E estamos cansados de alimentos em poterfação Vocês nos venderem alguns dos seus? Pagaremos muito bem, é claro Ela abriu o alforje revelando uma grande quantidade de ouro e joias Os aldeões arregalaram os olhos Mas ficaram desconfiados e começaram a cochichar entre si Não podemos vender os nossos membros Preciso das minhas pernas para andar Afirmou o aldeão Pumon Então venda seus braços? Sugeriu o aldeão Bachelard Mas precisamos dos braços para trabalhar na lama do brédio Retrucou o aldeão Hayward Com o que nos darão por nossos braços Não precisaremos mais cultivar lírios do brédio Disse o aldeão Anderson Não ganhamos praticamente nada com a agricultura de qualquer maneira Isso não me parece certo Nos vendermos desse jeito? Ponderou o aldeão Hayward É fácil falar Você tem uma casa feita de madeira Acusou o aldeão Petrin Os aldeões fizeram então um acordo com os canibais Os destros venderiam o braço esquerdo E os canhintos venderiam o braço direito A eles E eles continuariam a vender os membros À medida que tornassem a crescer Assim teriam uma fonte permanente de renda E nunca mais teriam que passar o dia inteiro na lama Ou sobreviver de uma colheita difícil Todo mundo pareceu satisfeito com o combinado Exceto o aldeão Hayward Que gostava bastante de trabalhar no pântano E lamentou ver a aldeia abrir mão de seu tradicional ofício Mesmo que não fosse muito lucrativo Se comparado a vendas dos próprios membros para os canibais Mas não havia nada que o aldeão Hayward pudesse fazer Assim ele assistiu Impotentes seus vizinhos desistirem de plantar Deixarem os pântanos abandonados E arrancarem os braços A peculiaridade era tal Que não doía muito E os membros saiam com bastante facilidade Como um rabo de lagarto Eles usaram o dinheiro que ganharam Para comprar comida no mercado Em shipping Whippet Picanha de bode E se tornou um prato consumido todos os dias Em vez de apenas algumas vezes por ano E para construir casa de madeiras Como a do aldeão Hayward Todos queriam uma porta que se abrisse e fechasse com dobradiças Então o aldeão Pullman construiu uma casa com dois andares E todos quiseram uma casa com dois andares Depois a aldeã Celle construiu uma casa com dois andares e um telhado triangular E logo todos quisiam Queriam casas com dois andares e telhado triangular Toda vez que os braços dos aldeões tornavam a crescer E eram arrancados para serem vendidos novamente Eles usavam dinheiro para fazer melhorias em suas casas Por fim as casas ficaram tão grandes Que mal havia espaço uma entre a outra E a praça da aldeia antes ampla e aberta Fora reduzida a um beco muito estreito O aldeão Bachelard foi o primeiro a encontrar uma solução Ele decidiu comprar um terreno grande nos arredores do vilarejo E ali construir uma casa nova Ainda maior do que habitava antes Esta por acaso tinha três portas que se abriam e se fechavam com dobradiças Dois andares e um telhado triangular e uma varanda Isso foi mais ou menos na mesma época em que os aldeões pararam de chamar uns aos outros de aldeão Porque já não se julgavam simples e rústicos Com exceção do aldeão Hayworth Que continuava a reverar a lama em seu brédio E se recusava a vender mais membros para os canibais Ele insistia em dizer que gostava bastante de sua modesta casa E que na verdade nem a usava muito porque ainda gostava de dormir no pântano Depois de um dia inteiro de trabalho Seus antigos amigos o achavam tolo e antiquado e pararam de visitá-lo A antes humilde aldeia de Swamp Mook Se expandia rapidamente à medida que os aldeões compravam extensões de terra cada vez mais extensas Nas quais construíam casas mais ornamentadas e maiores para financiar a empreitada Eles passaram a vender aos canibais um braço e uma perna ao mesmo tempo Sempre a perna do lado oposto do braço para ajudar no equilíbrio E treinavam a andar de muletas Os canibais cuja fome e riqueza pareciam não ter fim Ficaram muito felizes com isso Foi quando o Sr. Puma derrubou sua casa de madeira e a substituiu por uma de tijolos O que deu início a uma competição entre os aldeões para ver quem construía a casa de tijolos mais grandiosa O Sr. Bethlin superou todos eles Construiu uma bela casa feita de pedra de calcária Cor de mel O tipo de lugar habitado apenas pelos mercadores mais ricos de Tipping Whipped Ele conseguiu pagar pela construção vendendo um braço e as duas pernas Bethlin foi longe demais Reclamou a Sra. Sally Enquanto comia sanduíches de picanha de bode No recém inaugurado restaurante chique da aldeia Os amigos dela concordaram Como ele pretende aproveitar aquela casa de três andares Se não consegue nem subir as escadas Indagou a Sra. Wanamaker O Sr. Bethlin entrou no restaurante bem naquele momento Nos braços de um musculoso habitante da aldeia vizinha Contratei um homem para me carregar para cima e para baixo Pelas escadas e para qualquer outro lugar que eu queira ir Não preciso de pernas Anunciou ele com orgulho As senhoras ficaram pasmas Mas não demoraram a fazer o mesmo E vender as duas pernas Por todo o vilarejo Casas de tijolos foram demolidas E substituídas por mansões de pedra calcária Os canibais a essa altura tinham abandonado a costa de Miki Para se instalarem na floresta que crescia nas proximidades de Swamp Moka Não havia mais motivo para subsistir de uma dieta magra A base de criminosos enforcados e vítimas de acidentes Já que os membros que vinham dos aldeões Eram mais frescos, mais saborosos, mais fartos Do que qualquer alimento disponível em Miki As casas na floresta Eram modestas Pois os canibais Davam grande parte de seu dinheiro Aos aldeões de Swamp Moka Mas mesmo assim Estavam satisfeitos Muito mais felizes por viver de barriga cheia Em cabanas Do que famintos em mansões Quanto mais os aldeões E os canibais dependiam dos outros Mais cresceu o apetite de ambos os grupos Os canibais engordaram E após esgotarem todas Os canibais engordaram E após esgotarem Todas as receitas possíveis Com braços e pernas Começaram a imaginar qual seria o sabor das orelhas Mas os aldeões não lhes vendiam as orelhas Porque elas não tornavam a crescer Tal situação prosseguiu Até o Sr. Pachelard Carregado por seu criado musculoso Visitar em segredo a floresta dos canibais E perguntar a eles Quanto estariam dispostos a apagar Dispostos a apagar pelas orelhas Ele ainda não conseguia ouvir Raciocinou Ele ainda conseguia ouvir Raciocinou E embora isso fosse deixar um pouco feio A bela casa de mármore branco Que ele conseguiria construir com os rendimentos Compensaria o problema Agora Se você é astuto financeiramente Deve estar perguntando Por que o Sr. Pachelard Simplesmente não guardou dinheiro Com a venda constante de seus braços e pernas Até que pudesse pagar Uma casa de mármore É porque ele não conseguia Economizar dinheiro Pois tomaram um empréstimo Muito grande com um banco Para comprar a terra Na qual a sua casa De pedra calcária Foi construída E agora devia um banco Um braço E uma perna todo mês Só pra pagar os juros do empréstimo Por isso Ele precisava vender as orelhas Os canivais ofereceram Uma soma exorbitante Pelas orelhas do Sr. Pachelard Que então as cortou fora Feliz por se livrar delas E substituiu Sua casa de pedra calcária Pela casa de mármore Dos seus sonhos Era a casa mais bonita Do vilarejo Talvez de toda a região Embora os moradores De soma Que falassem Pelas costas de Bachelard Sobre como tinha ficado feio E como era tolice Vender as orelhas Que nunca tornariam a crescer Todos o visitavam E eram carregados Por seus criados Pelos cômodos de mármore Para cima e para baixo Da escadaria Também de mármore E quando saiam Todos estavam Verdes de inveja A essa altura Nenhum dos aldeões Tinha perna Exceto o aldeão Hayworth E poucos tinham braços Durante algum tempo Todos tinham insistido Em manter um braço Para poderem apontar Para as coisas E se alimentar Mas aí perceberam Que um criado Podia erguer uma colher Um copo Até seus lábios Facilmente E dizer Pegue isso para mim Ou pegue aquilo para mim Era apenas um pouco Mais trabalhoso Do que apontar Para algo Do outro lado da sala Então braços Passaram a ser vistos Como luxos supérfluos E os aldeões Reduzidos a troncos Sem membros Viajavam de lugar Para o outro Em sacos de seda Que os criados Levavam nos ombros As orelhas Logo seguiram O caminho dos braços Os aldeões Fingiam nunca Ter chamado O senhor bachelard De feio Ele não parece Tão mal Comentou O senhor Betlin Podíamos usar Protetores de ouvido Sugeriu O senhor Anderson E assim As orelhas Foram cortadas E vendidas E as casas De mármore Foram construídas A aldeia Ganhou a reputação Por sua beleza Arquitetônica E o que era Um lugar Irmo Visitado apenas Por acidente Se tornou Um destino Turístico Foi construído Um hotel E mais restaurantes Os sanduíches De picanha de bote Sumiram do cardápio Os habitantes De Swamok Fingiam nunca Ter sequer Ouvido falar Em sanduíches De picanha de bote Turistas Às vezes Paravam perto Da modesta Casa de madeira De telhado Plano Do aldeão Hayworth Curiosos Com o contraste Entre aquele lar Simples E os palácios Que o cercavam Ele explicava Que preferia A vida simples De um agricultor De lírios Do prédio Com todos Os quatro membros E os mostrava Sua área De pântana A dele Era a última Faixa de pântana Que restara Em sua boca Pois todas As outras Tinham Sido aterradas Para dar espaço Para casas Os olhos Do país Estavam todos Voltados Para o filarejo E suas belas Casas Os aldeões Adoravam a atenção Mas estavam Desesperados Para se destacar De algum jeito Pois todas As casas Eram praticamente Idênticas Cada um Queria ser conhecido Como o proprietário Da mais bonita Casa de sua boca Mas já estavam Usando os braços E as pernas E todos os Meses Todos os meses Para pagar Só os juros Os empréstimos Vultuosos Que haviam feito E já haviam vendido As orelhas Eles começaram A abordar Os canivais Com ideias Novas O senhor Me emprestaria Dinheiro Com o meu nariz Como garantia Perguntou A senhora Selly Não Mas ficaríamos Felizes Em comprar O seu nariz Disseram Os canivais Mas se eu Cortar meu nariz Vou ficar Parecendo um monstro Protestou ela A senhora Pode usar Uma encharpe Em volta Do rosto Sugeriram Eles A senhora Selly Se recusou De seu saco Instruiu Seu criado A levá-la Para casa Em seguida O senhor Bedlin Foi ver Os canivais Os senhores Comprariam Meu sobrinho Sussurrou O homem Enquanto seu criado Empurrava um menino De oito anos Diante dos canivais Absolutamente Não Responderam Os canivais E deram Doce E deram doce O menino Aterrorizado Antes de mandá-lo Para casa A senhora Selly Voltou Alguns dias Depois Está bem Anunciou Com um suspiro Eu vendo Meu nariz Ela o substituiu Por um falso Feito de ouro E com o dinheiro Que ganhou Construiu Uma enorme cúpula Uma enorme cúpula de ouro No alto de sua casa De mármore Vocês já devem ter adivinhado Onde isso deu Todos na aldeia Venderam o nariz E construíram cúpulas de ouro E torres E torres de vários tamanhos Posteriormente Venderam os olhos Apenas um Usaram o dinheiro Para escavar fósseis Em torno de suas casas E os encheram com vinho E peixes exóticos Embriagados Eles diziam Que a visão Pinocular Era mesmo Um luxo E necessária Basicamente Para jogar E pegar objetos O que Sem braços Não faziam mais E bastava um olho Para apreciar A beleza De suas casas E os canibais Eles eram Bem civilizados E respeitavam a lei Mas não eram santos Estavam morando Em cabanas Na floresta Cozinhavam Em fogueiras Enquanto os aldeões Viviam em mansões E palácios Servidos Por criados Por isso Os canibais Resolveram Se mudar Para a casa Dos aldeões Suas casas Tinham tantos Quartos Que eles demoraram A se dar conta Do que tinha acontecido Mas quando finalmente Descobriram Ficaram com raiva Nunca permitimos Que vocês morassem Conosco Vocês são canibais São sujos Como em carne humana Protestou Um dos aldeões Voltem para a floresta Se não nos deixarem Morar nas casas De vocês Vamos parar De comprar Seus membros E voltar Para a Mickey Aí vocês Não vão conseguir Pagar seus empréstimos E vão perder Tudo Os aldeões Não sabiam O que fazer Não queriam Canibais em casa Mas tampouco Podiam imaginar A volta A vida Que levavam antes Na verdade As coisas seriam Piores que antes Não só estariam Sem casa Desfigurados E semi-cegos Como não teriam Mais pôntanos Onde cultivar Porque haviam Aterrado todos Era impensável Mesmo cheio De rancor Eles concordaram Os canibais Se espalharam Por todas As casas Da aldeia Exceto A do aldeão Hayworth Pois Ninguém Queria morar Em sua rústica Cabana de madeira Eles ocuparam As suítes Principais E os maiores Quartos E fizeram os aldeões Se mudarem Para os próprios Quartos Para os próprios Quartos de hóspedes Alguns dos quais Não eram Nem suítes O senhor Bachelard Foi forçado A ocupar O galineiro E o senhor Anderson Se mudou Para o porão O cômodo Era até muito Bom para um porão Mas mesmo assim Os aldeões Reclamavam Sem parar Do novo arranjo Afinal Eles ainda Tinham a língua O cheiro Da comida De vocês Me causa Enjôos Queixou-se A senhora Sele Para os canivais Os turistas Não pararam De perguntar Sobre vocês É constrangedor Gritou o senhor Pum Com os canivais Assustando-os Quando estavam Lendo em silêncio Na sala Se não forem Embora Vão denunciar As autoridades Que vocês Têm captado Crianças Para usá-las Como recheio Do purê Ameaçou Certa vez O senhor Bechim Purê Não tem recheio Retrocou o canibal Um espanhol Oculto Chamado Héctor Não me importa Gritou o senhor Bechim Ficando bem vermelho Depois de algumas Semanas disso Héctor decidiu Que não aguentava mais Ele ofereceu Ao senhor Bechim Até o último Centavo Que lhe restava Na terra Para que lhe vendesse Sua língua O senhor Bechim Não recusou Imediatamente A oferta Mereceu Muita reflexão E consideração Sem a língua Ele não poderia Mais reclamar Nem fazer ameaças A Héctor Mas com o dinheiro Poderia construir Uma segunda casa Em sua propriedade Morar lá Longe de Héctor Não teria mais Que reclamar E quem mais Na aldeia Não teria uma Mais duas casas De mármore Com cúpula de ouro Agora Se o senhor Bechim Tivesse pedido O conselho Do aldeão Hayworth Seu velho amigo Lhe teria aconselhado A não aceitar A oferta do canibal Se o cheiro Da comida deles O incomodava Se o cheiro Da comida deles O incomoda Desculpa Venha morar Comigo Teria oferecido Hayworth Tenho espaço Mais que suficiente Em minha casa Mas o senhor Bechim Havia se afastado Do aldeão Hayworth Assim como O restante Da aldeia Por isso Ele não pediu E mesmo Que tivesse pedido Bechim Era orgulhoso Demais E preferia Viver sem a língua Namorar na casa Pobre de Hayworth Então Bechim Procurou Hector E anunciou Está bem Hector sacou A sua faca De trinchar Que levava Sempre Embainhada Embainhada Sim Sim Falou Bechim E pôs a língua Para fora Hector Realizou o ato Depois Hector Realizou o ato Depois Encheu a boca De Bechim De algo De algodão Para conter Para conter o sangramento Ele levou a língua Para a cozinha Onde a fritou Em óleo De trufas Com uma pitada De sal E a comeu Então pegou Todo o dinheiro Que prometera Deu para os criados De Bechim E o dispensou Sem membros E sem língua Mas com muita raiva Bechim gruniu E se remexeu Pelo chão Hector o levantou Levou-o para fora E o amarrou Em uma estaca Em uma área Do jardim À sombra Dava-lhe água E comida Duas vezes por dia E como uma árvore Frutífera Bechim Crescia membros Para Hector comer Hector se sentia Um pouco mal Em relação a isso Mas não muito Depois de um tempo Ele se casou Com uma boa moça canibal E juntos Criaram uma família canibal Toda alimentada Por um homem peculiar Do jardim Esse foi o destino De todos os aldeões Exceto O do aldeão Hayworth Que manteve seus membros Morava em sua casinha E cultivava seu pântano Como sempre tinha feito Ele não incomodava Seus novos vizinhos Que também não incomodava E viveram felizes Para sempre Agora eu tenho que ir embora Eu espero que você tenha gostado Agora eu tenho um ó uh Que eu quero que você tenha gostado Ou seja Ou seja Ou seja Obrigado.